Olá, eu sou Camila Smiths e o RB News está no ar. Nós começamos com as notícias nacionais. O plenário do Senado pode votar em um projeto que viabiliza a passagem do chamado Linhão de Tucuruí pelas terras indígenas, interligando Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Leiloada há mais de 10 anos, a linha de transmissão estava com as obras paralisadas e esperava a resolução do Ibama por atravessar um território indígena. Com a autorização do Ibama para o início das obras, agora o projeto segue ao Senado para votação e avaliação. O Sistema Interligado Nacional é um sistema hidrotérmico de grande porte para produção e transmissão de energia elétrica. Essa operação envolve modelos complexos de simulações que estão sobre coordenação e controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O projeto de lei complementar é de autoria do senador Chico Rodrigues e a proposta não se refere especificamente ao Linhão de Tucuruí, mas tem o objetivo principal de conseguir acesso às linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. De acordo com o senador, o PL é relevante e de interesse público da União. O projeto foi relatado pelo senador Vanderlan Cardoso e foi apresentado no início de abril pela Comissão de Infraestrutura. Segundo Chico Rodrigues, não parece justo o interesse de duas mil pessoas condenar meio um milhão de pessoas à escuridão e ao atraso. Hoje, Roraima depende de termelétricas, que produzem energia mais cara e poluente, e da energia vendida pela Venezuela. De acordo com o relator, serão instaladas 250 torres de transmissão de energia ao longo de 700 quilômetros entre Manaus e Boa Vista. O senador também ressaltou que o texto garante compensação financeira às comunidades indígenas afetadas, de forma proporcional à remuneração auferida pela prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. A Associação Indígena, Valmir e Atroari, argumentam que a compensação é necessária devido ao impacto ambiental da obra. Nos destaques internacionais, as esperanças de encontrar mais sobreviventes entre os escombros de um prédio que desabou na China diminuem. As autoridades estimam que 16 pessoas estavam presas no local e 39 seguem desaparecidas. A cada hora, diminuem as esperanças de encontrar sobreviventes do desabamento de um prédio em Xangatza, na China. As autoridades informaram que as chances são pequenas a partir desta última segunda-feira, quando terminou o período inicial de 72 horas de resgate. O prédio, que abrigava apartamentos, um hotel e um cinema, desabou na última sexta-feira. O sétimo sobrevivente foi resgatado na tarde deste domingo e, desde então, não houve progressos. As autoridades identificaram 16 pessoas presas sobre os escombros e 39 desaparecidas. A polícia local disse que nove pessoas foram detidas por ligação com um acidente. Entre eles estão o dono do prédio e uma equipe de fiscais. As autoridades suspeitam que uma auditoria de segurança do edifício teria sido falsificada. Casos como este são frequentes na China por causa dos fracos padrões de segurança e construção e devido à corrupção entre os funcionários encarregados da fiscalização. O presidente chinês, Xi Jinping, pediu no sábado uma busca a todo custo e ordenou uma investigação completa sobre a causa do desabamento. Os celulares de autoridades espanholas foram alvo de escutas ilegais por meio de o software israelense Pegasus. Segundo o governo da Espanha, os telefones do primeiro-ministro e da ministra da Defesa foram hackeados. Os telefones celulares do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, e de sua ministra da Defesa, Margarita Robles, foram alvos de escutas telefônicas ilegais e externas por meio do software israelense Pegasus. O anúncio foi feito na última segunda-feira pelo governo espanhol. Estamos absolutamente certos de que é um ataque externo, porque na Espanha, em uma democracia como a nossa, todas as intervenções são realizadas por órgãos oficiais e com autorização judicial, o que em nenhuma das duas circunstâncias ocorreu. Por isso, estamos absolutamente certos, não temos dúvidas, que é uma intervenção externa. O ministro disse ainda que os fatos de enorme gravidade ocorreram em 2021 e as intervenções permitiram retirar determinado volume de dados dos dois telefones celulares. Bolanius não especificou se as autoridades espanholas têm algum indício sobre quem pode estar por trás das ações. Criado pela empresa israelense NOS, o Pegasus permite acessar os serviços de mensagens e os dados assim que é instalado em um celular, além de ativar o dispositivo de maneira remota para captar imagens ou som. A empresa sempre afirmou que só vende o software para estados e que as operações devem receber a autorização prévia das autoridades de Israel. A ONG Anistia Internacional afirma que o software pode ter sido usado para hackear até 50 mil telefones celulares no mundo. E a epidemia de gripe aviária na França levou a abatimento de 16 milhões de aves. Desde o primeiro caso detectado no norte da França, no final de novembro, o vírus se propagou para mais de 1.300 granjas. A França abateu 16 milhões de aves de criação desde o início da atual epidemia de gripe aviária, um número recorde de sacrifícios no território. Desde o primeiro caso detectado no norte da França, no final de novembro, o vírus se propagou a mais de 1.300 granjas, mais da metade no oeste do país, onde os abatimentos dos animais foram feitos. Até aves saudáveis foram sacrificadas de maneira preventiva. As crises vinculadas à gripe aviária tendem a se concentrar no sudoeste da França, especialmente nas fazendas de patos destinados à produção do patefoyer gras. Em 2021, quase 500 focos foram registrados e mais de 3 milhões de animais foram sacrificados, sobretudo os patos. A gripe aviária, transmitida por animais migratórios precedentes da Ásia, tem um caráter sazonal. Costuma começar em outubro na Europa e se prolonga até o mês de abril. Pela primeira vez, aves selvagens contaminaram as granjas ao regressar dos países do sul, o que provocou uma segunda onda que está chegando ao fim. E a seguir, a União Europeia acusa gigante da tecnologia de abuso de posição dominante, envolvendo carteira digital em aparelhos celulares. Você acompanha essas e outras notícias aqui no RB News logo depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí